Fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de X4, pessoal, vamos entrar aqui nessa nave e eu queria informar vocês aqui, acho que aparece aqui, tá, modificado. Eu tentei instalar um mod, eu não sei, assim, eu tô tentando como sempre, assim como na série de Ringworld, eu tô evitando de usar mods invasivos que mudam a gameplay e as mecânicas do jogo, certo? Então, o que eu coloquei? Eu coloquei um mod que parece que ele vai melhorar os efeitos de explosão e tal, provavelmente vai dar até ataque epilético numa galera, mas parece que vai ser por uma boa causa. Vamos ver como que vai ser o negócio. Tô pronto, vamos lá. Como é que funciona esse negócio? Ele tá roubando então a nave? Hum, velho do céu. Ok. Deixa eu ver onde nós estamos. Eu podia chamar minha nave, né, pra fazer uma escolta? Eu tô aqui mesmo. É isso? Eu acho que deve ser. Raleigh, container. É, Raleigh, Raleigh, sei lá, esse negócio aí, container, esse bagulho aqui. Estação desconhecida, objeto desconhecido. Ok. Ó, pessoal, tem uma nave aqui brincando de ping-pong voando pra todo lado aqui. Tá atrás desse negócio aqui. Eu não sei o que é aquilo. Parece uma barba rosa. Pera, você tá me zoando. Eu não vou pegar esse negócio gigante não, né? Não, não pode ser, não. Só que é uma estação, não é uma nave. Eu acho. Ó, tem uma nave ali do lado. Outra barba rosa. Ah, essa aí, será que é aquela facility lá? Aquela de construção? Como que é o nome? De processamento de sucata. Talvez seja isso. Eu ouvi falar. Inclusive, eu preciso comprar... Eu acho que é uma barba rosa, não lembro. Tem que comprar uma nave grandona pra poder compactar a sucata. E depois tem que comprar várias pequenininhas pra trazer as sucatas e... pras estações. Eu não sei se compensa, né? Mas parece que é uma economia especial dos piratas. O que é interessante, o que significa que a gente pode fazer destruição. Matar um monte de gente e tal. E... Vamos pra lá? A gente mata uma par de gente, aí pega a sucata, né? Por exemplo, aquela parte lá que o Xenon atacou. Deve valer uma boa grana, né? Examinar. Ali, ó. Ah, aqui ele tá ensinando como... Eu já vi isso aqui na internet, num tutorialzinho. Você tá vendo um berremote? Eu também quero aquele lá. Vamos... Vamos lá. Vamos lá. Hã. 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 Tá, será que a nossa missão uma hora vai nos dar ali uma nave nova, é? Ela tá ocupada, né? Tem um cara que assistiu e tal. Enfim, eu acho que talvez seja uma parte da quest, né? Talvez, eventualmente, a gente vai pegar. Tá, isso aqui é nave de controle de armas e tal. Vamos pegar um negócio. Oh, caralho! Corre! Correr, 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 correr. Warp drives. Tá aí vazado. Boa sorte, pilot. Ok. Pronto, então, pelo visto, a gente tá conseguindo roubar a navezinha de boa. Que ninguém realmente conseguiu atirar na gente. Nessa nave é que ela não tem escudo, parece. Então, bem perigoso. Mas ok, parece que foi tranquilo. Pessoal, vamos aproveitar que a gente tá aqui pilotando. Aqui lá, protetor. Produtos comprados, eletrônicos, cleitrônicos, par de casco. Bom, depois eu tenho que ver aí quais são os preços do negócio. A gente vai com mais calma, né? Tá, a gente vai embora tal. O que eu fiz, pessoal, também aqui em off? Eu aproveitei, eu gastei um pouquinho mais da minha grana e eu fiz mais alguns mineradores. O que é isso aqui? Ah tá, essa aqui é a minha nave, que eu tô usando agora. Certo? Eu coloquei mais alguns mineradores e alguns sistemas aleatórios. Eu não vou lembrar exatamente onde eles estão, mas onde tinha um pouco de silício e tal, eu mandei mineradores agirem. Eu acho que aqui, eu mandei um, mas ainda não chegou. E tinha mais um sinal, acho que tinha ferro. Enfim, mandei. Onde tem ferro e silício, eu tô minerando tudo. Eu acho que eu já peguei todos os setores que tem silício local, certo? Que eu posso comprar. Inclusive, tá indo embora. E... Que tem silício local e demanda local também de silício, né? Porque é um mineral bem, bem caro. Agora eu poderia começar a ver também a parte dos gases, né? Inclusive, eu acho que seria uma boa fonte de renda. Mas enfim, a gente tá expandindo aí o império de comércio, comercial e tal. Depois tem que ver se minha fábrica de carne tá funcionando, mas eu acho que ela ainda não tá construída. Tem muito módulo faltando, né? Inclusive, eles estão importando ali os pedaços pra usar as torretas e os escudos. Então, bastante trampo. Mas, ó. Vira e mexe, ó. Tá vendo? Tá entrando, entrando, entrando dinheiro. Então, isso aqui é muito, muito bom. O que que é isso? Ah, Nemesis é a minha própria nave. Você tá andando, fi? Nemesis, o que de acho que você tá fazendo? Você tá indo... Lá pra trás, por algum motivo desconhecido. Véi, chega aí. Prota. Eu não sei o que ele tá fazendo ali atrás. Vem aqui. Manter posição. Voar e esperar. Não, não é pra voar nem esperar nada. Eu gostaria que você viesse aqui, ó. Seguir até a segunda ordem, beleza? Chega aí com essa nave. Então, como a líder da frota tá vindo aqui, as outras duas da frota também vão seguir a gente. Enquanto isso, vamos levar essa nave aqui roubada. Enfim, pessoal. Tava vendo, pessoal. Bom, eu já vi num tutorial... Eu vi uns aqui, às vezes, tutorial, assim, entre os vídeos e tal, né? Por isso que, de vez em quando, eu trago algumas coisas novas, materiais novos, que eu vou aprender também. O jogo tem muita mecânica, nem sempre muito clara. Parece que tem algumas naves abandonadas, como essa aqui que vocês viram, né? Que você pode consertar e entrar. É possível também roubar a nave dos outros, né? Ou pela abordagem, como a gente fez no... Acho que no episódio passado, não foi? Ou também, né? Você pode tentar pegar uma navezinha pequena e ficar enchendo o saco dos inimigos, né? Atirando, atirando, atirando de vez em quando. Dando muito pouco dano, mas você tem que tirar, acho que, pelo menos 70% do casco. E parece que naves pequenas, elas têm mais facilidade de fazer isso. Porque é uma mecânica doida ali, né? Que é baseada na porcentagem do casco, né? Do tamanho. Então, enfim. Resumo da ópera. Uma nave pequena é mais intimidadora do que uma grande. Uma grande dificilmente vai fazer a pessoa abandonar a nave. Quase nunca. Enfim, né? Então, você pode pegar um scout, uma porcaria assim, ficar enchendo o saco dos caras, né? Unando eles por completo. E atirando de vez em quando, né? Cada 30 segundos pode alguém da tripulação sair da nave. O que é bem interessante. Desembarcar a faca. Você não pode entregar uma frota se estiver a bordo de uma das naves. Você entrou na frota, é isso? Não, você não está na frota. Tá, aparentemente eu vou ter que sair daqui, né? Desembarcar a faca. Desembarcar. Eu acho que eu tenho que simplesmente sair daqui, velho. Vamos ver. Vanguard. Ides. Enfim, você pode atirar nas navezinhas, né? Usando naves pequenas. Pra fazer o inimigo fugir de dentro. Sim, transferir a nave. Pronto, só nova nave. Vem cá, Fih. Vem cá. Vem cá. Ô, Fih. Para de acompanhar o cara. E faz isso aqui. Pronto. Espera aqui. Eita, Bruno. Vou ser atropelado. Pronto. Tá piorando esse negócio, né? Não é por nada, não. O ar é esperar. Cara, o que você está fazendo? Eu mandei ele vir aqui, ó. Tá vendo? Eu vou esperar aqui. Vai que ele vem. Eu acho que ele está fazendo bugâncias da Iá. Falando nisso, estou mais preocupado, sabe com quem? Com os dois que deveriam estar seguindo ele. E sim, eles estão vindo. Firmeza. E aí? E aí, né, Mrs. Vanguard? Tá vindo? Tá vindo. Por favor, não me atropele na chegada. Mas, ó. Pelo menos a gente parece que fez essa missão inicial aí. Eu tenho quase certeza que isso aí vai ser o plot principal da DLC. porque eu estou fazendo o plot do meu start. Não necessariamente é o plot principal. Apagamento, sem pouco. Nemes Vanguard. Aparentemente, ele parou ali. 3 km é o mais perto que ele chega. Felizmente, né? Vamos lá, então. Ligar o turbo. A gente tem um turbo, pelo menos, um pouco mais decente dessa vez. Vambora. Será que ele tinha como falar me busca? Ah, é porque ele está lá em cima, tá vendo? Ele está no local. Só que ele está lá em cima. Defender, atacar, interceptar, seguir. Não, deixa quieto. Se eu mandar ele andar agora, ele vai ficar mais perdido que nunca. Enfim, né? O dinheiro está subindo. A gente vai, então, tocar ali em cima. E vamos ver, né? Eventualmente, eu acho que eles vão pedir mais ajuda. Ai, caramba. Você não vai morrer por causa de uma estrela maluca que explode, não, né? Está meio esquisito esse efeito aqui em volta, pessoal, andando. Por favor, não morra. Corre. Da outra vez que eu doquei ali na estação, eu achei esquisito. Ai, caramba. Estou ouvindo alguma coisa. Fora de range. Alguma coisa tremendo. Não estou gostando disso. Ainda não. Pronto. Corre, pessoal, pela sobrevivência. Eu não sei o que está acontecendo nesse sistema, mas está esquisito. Essa é a parte de baixo dela? Espero que sim. Pronto. Foi uma docada linda. Beleza. Sai daí. Não, pode ficar aí. Greetings. Beleza. Olha, só o que eu podia fazer? Pegar uma das navinhas aqui do lado. Aproveitar. E mandar ele cartografar aqui o sistema inteiro. Certo? Dizer para nós o que tem. É uma nave rápida, ágil e tal. Acho que vai dar bom. Um, dois, três. Ela é bem pequena esse sistema, né? Então, vai se dar uma passada ali no meio. E é isso. Depois você pode voltar. Certo? E aí você volta e escolta a nave. É isso. Você? Vamos lá, então. Perda de missões? Não. Missões normais, ambições. Arcadianas. Recompensas. Acerto. Acerto de protótipo e tal. Vamos lá. Marcar como alvo. Você quer que eu venha para cá, mas eu não tenho a região ainda, né? Então, a gente vai vindo para cá. Certo? Queria se esperar daqui. E este outro cara, que é rapidinho também. Enquanto a gente vai indo, eu vou mandar ele também, então, né? Mapear esse sistema todo, porque tem algum objetivo aqui que eu não estou, né? Identificando. Então, vamos justamente, né? Identificar o objetivo. É bom ter uma frotinha, viu, pessoal? Deixa eu tirar essa porcaria toda da frente. Isso. Bem mais fácil. É bom ter uma frotinha. Ajuda pra caramba, né? Ter uns caças. Talvez até faça mais. O problema é que os caças são bem descartáveis, né? Uma luta ali que tenha, leva dois tiros, pum. Perdeu caça. Você vai lá e embora, né? Milhões. Porque o bichinho não é tão barato assim. E ficar repondo caça toda hora, imagino que seja mais caro, né? Por exemplo, jogos espaciais como estelares e tal. Você tem essa grande vantagem justamente nas... Cara, você vai ou não vai? Fecha esse negócio aqui e vai você até ali. Ah, tá. É porque eu tirei o cara daqui. Ah, eu acho que ele vai me ensinar então a roubar e vender naves, alguma coisa do tipo. Talvez, né? Mas vamos fazer a minha quest principal. Principal não, né? A minha quest inicial. Eu tô há muito tempo aqui enrolando. Eu tô desviando muito do meu foco. Vamos lá terminar esse negócio. Vamos ver o que a gente ganha no final. E aí a gente pode fazer essas quests aí dos piratas e piratas. Não, né? Não sei se são... Bom, tecnicamente é um porto pirata que tem aqui, né? Então, sim, tecnicamente são piratas. Enfim. Eu quero agora também ver como que tá o estado da minha estação ali em cima. Parece. Eu acho que ela está concluída já. Produtos para... Tá. Fundos para construção. Vou ter que pagar um pouco mais, né? Não tinha recurso suficiente. A conta da estação é 55. Preciso de 200 mil para operar ela para eles poderem fazer as compras dos materiais da... Os materiais de produção e tudo mais. Falando em materiais de produção, vamos ver como que tá aqui. A produção de temperos ainda está sob construção. É isso que tá faltando, né? Materiais para comprar. Por isso que eu tive que dar um pouco mais de dinheiro. De resto, tá tudo 100%, certo? E o construtor ainda tá ali, né? Basicamente, aguardando, certo? Os temperos, então, vêm daqui de cima. Essa área aqui toda, eu acho que tá já funfando recursos necessários. Tá faltando, então, componente de... Ah, só os escudos e torretas ainda não foram construídos, não. Então, tem que importar de uma galera aí. Certo? É isso. Oferta de compra de recursos necessários. Restrições. Preços ao preço global. Tá, eu não vou mexer nisso. Vou deixar tudo automático. Ele faz aí o que ele achar melhor. Eu queria saber o seguinte. Teve alguma transação? Transferência. Foi o que eu dei. Lucro de ordens de negócio. Tá, então, teve uma vendinha bem fuleira, certo? Esse aqui também é lucro de ordens de negócio, tá vendo? Compra comercial. Então, eu acho que é água que eu tô comprando aqui. Certo? Energia também. Parece que eu comprei algumas células de energia e tal. Enfim, mas logo, logo a gente vai produzir as próximas... É verdade, eu não vi. Talvez eu tenha moscado. Talvez não. Com certeza eu mosquei. Luz do sol, 13%. Tá, ele produz energia solar, mas é extremamente ruim nesse sistema. Ou seja, eu produzo alguma coisa pra autossuficiência. Mas, ok. Não foi totalmente desperdiçado. Mas também não foi uma boa compra fazer negócio de energia solar nesse sistema. Esqueci completamente de ver isso. Eu imaginava que qualquer lugar pudesse fazer isso. Mas, enfim. O que eu queria saber é como que tá a linha de produção e tal. Produção. Sela de energia. Tá muito lentamente produzindo alguma coisa, mas, né? Tá produzindo alguma coisa. Então, você tem ordem. Oferta de compra. E oferta de venda. Eu acho que eu não deveria vender, pra falar a verdade, viu? Naves chegando com compra de células. É. Porque não vai dar conta do negócio. Enfim. A conta da estação. Tem alguns drones ali também. 15. Tem que fazer mais alguns. Forçamento mínimo recomendado. Ah, tá. Mati a força de trabalho. Não tem ninguém trabalhando ali. Beleza. A produção de carne já tá rolando, pelo visto. Tá vendo? Tem carne, inclusive, pra vender. E a carne, eu acho que é pra alimentar trabalhadores. Preços de tomate. 59 créditos cada um. Uma coisa que eu tava pensando também, pessoal. Parece que esses produtos, né? Pequenos. Tipo comida e tal. Tavam falando que eles gastam muito rápido. E precisam de pequenos carregamentos. Eles não precisam de um container. É um trader muito grande pra fazer as entregas. Talvez valha a pena pra essa estaçãozinha aí de carne e temperos. A gente fazer uma frota de containers pequenininhos. Na invés de fazer os médios que eu estou usando. Então, no caso, a gente poderia vir aqui e comprar naves. Tamanho P. Fazer um correrzinho. Certo? Esse aqui é um comerciantezinho deles. Certo? E aí, a gente bota aqui. Predefinação média. Com drive de viagem. E motor. É, escudo não é tão caro. E pode salvar vidas. Bota aí o escudinho melhorzinho, vai. Torreta. Então, pode deixar. Tem um laser de pulse. Emissor de feixes. É uma porcaria. Mas beleza. Vou colocar emissor de feixes aqui. E o outro você pode botar... Repetidor de raios. Raios explosivos. Esse aqui é o raios explosivos. Eu não lembro se é uma arma boa que eu tinha visto. Enfim. Faz aí esse negócio. Doideira. E é isso. Consumíveis. Acho que não vai ter nada. Equipe. Se puder, botar mais uma equipe de serviço adicional. Beleza. Vai custar, então, 800 mil cada um. Maravilha. Eu fazer, sabe o quê? Fazer uns três, que é o que dá. A gente vai deixar eles aí, né? Levando coisas para cima e para baixo. Vamos ver se eles conseguem transformar aquela estação meio paradona, né? Numa estação aí mais lucrativa. Inclusive, eu notei que tirando... É engraçado, né? Tirando os comerciantes dessa estação daqui de baixo de energia, parece que o lucro dela caiu bastante também, viu pessoal? Mas quando tinha os caras aqui... Deixa eu ver. Alfa Grupo também. Tem dois caras aqui. Ah, eles estão os dois ocupados. Quando tinha mais gente aqui, pessoal, eu tinha problemas com essa estação. porque eles ficavam parados, né? Sem comercializar, falando que não tinha ninguém no alcance para comercializar. Aí eu tiro os comerciantes e ele fala, ah, agora piorou, sei lá. Enfim, eu vou botar mais uns comerciantes médios ali para a gente vender nas salas de energia e tal com mais calma. E aí, meu amigo? Você achou o caminho? Não, é o contrário? Você quer que eu vá para cá, isso? Então, tá. Então, tá. Vamos pegar aqui Nemez Vanguard. E... Entra aí dentro. Certo? Enquanto isso, deixa a navezinha. Cadê a navezinha? Tá dando a volta aqui, tá vendo? Espera, o que? Ah, tá. Tá dando a volta aí. Beleza. Então, por algum motivo, ela ficou azul. Mas agora deixou de ser azul. Bora, então, conhecer o novo sistema. E, rapaz, a gente vai chegar mais perto ainda desse bagulho? Sim, exatamente. Véi do céu. Caraca. A estrela é doida, véi. Então tá, né? Vamos que vamos. Depois eu tenho que mandar meus... Exploradores. Depois não, né? A gente já pode fazer aqui. Agendar as ordens. Certo? Você tá dando essa volta aqui. Você tá finalizando essa volta. Terminando aqui, então, você... Explores. Bom, também tem aquele... Cara, quer ver? Que é o... Kid. O Kid tá parado. Naquela primeira navezinha que eu tive. Deixa ela vir aqui, ó. Dar umas voltas. Ela é bem fuleira, né? Mas... Ainda assim, é um caça. Ainda assim, é capaz de fazer essas missões fuleiraças, né? Então, vambora. E aí, depois disso tudo, eu vejo o que eu faço. Mas, a princípio, faz isso aí. Ops. Ops. Pequena batidinha. Dá nada não, pessoal. Acontece. Tem escudo pra isso. Fica na batidinha. Tem escudo pra isso. Ainda bem que é uma... Uma... Estação que aparenta ser bem resistente, né? Bem feito e tal. Ó, que da hora, velho. Não dá pra ver nada. Tudo vermelho. Tonks. Parece a... Interface do Warhammer 3. Bom que vamos. Ah, será que eu tenho tempo pra fazer essa missãozinha dele? Ah, ambições, bisbilhotão e tal. Lições de negócio. Acordo favorável. Recompensa. Ok, médio e tal. É. Deixa eu fazer esse negócio aqui. Investigar o bar. Peraí, peraí, peraí. Essa missão que eu fiz... Filho da mãe. Você me desviou? Você me desviou. Tá. O jogo mudou minha missão, eu acho. Ok, vai. Faz esse negócio aí. Essa desgraça. Já que você insiste, né? Escritório de vendas, vamos lá fazer essa venda aí com os carinhas. Aparentemente. Achei esquisito, né? Que mandou ele pra frente, depois mandou ele pra trás. É um prazer em conhecê-lo, Sr. Dagoboss, Lajobossus Eurylose III. Vamos lá. Quanto você disse que queriam pagar para essas partes? Eu sei que é um preço baixo, mas escritório de vendas. Eu sei que é um preço baixo, mas escritório de vendas. Você está praticamente nadando em essas vendas. Eles levam espaço de guarda e ajudam a sua produção. Esquisitos como nós estão fazendo um favor. Eu não sei de onde você conseguiu essa ideia, mas nós precisamos dar essa oferta. Ah, dar de ombros, apontar pra cima, apontar pra baixo. Ah, pronto pra cima. Eu acredito que nós podemos chegar a um acordo. Claro, mas o preço precisa ser maior. Sim, eu vejo. Mas, ele precisa ficar abaixo dos preços de vendas. Sim, nós podemos ir bastante abaixo. Ah, sinal positivo. Brilhante. Então, nós temos um negócio. Ótimo. Eu arrangarei tudo e você pode fazer suas vendas de vendas de vendas. É bom fazer negócio com você, Sr. Dagoboss, Lajobossus Eurylose III. Ok, o que quer que seja. Foi muito bem. Ah, local aqui pra comércio. Agora, olhe para os maiores vendas de vendas e faça uma força. Espera aí. Então, eu achei uma fonte de cascos de nave que eu estava precisando desesperadamente pra auxiliar as outras nações. É isso? Comprar 400 unidades de casco. Certo. Primeiro, pessoal, acho que eu vou ter que pegar um comerciante que esteja desocupado, né? Pra vir justamente levar as 400 toneladas de casco. Eu não sei. Espera aí. Eu não acredito, Nael, que nós tenhamos... Deixa eu ver a fazenda aqui. Está fazendo o quê? Falha na autonegociar. Nenhum negócio nos setores permitidos. O que você está querendo fazer aqui? Você está... Comerciante... Você está trabalhando para o cara na estação. Justamente, você não está fazendo nada. Eu acho que você, cara, meu comerciante, que não está fazendo nada naquela estação, porque não tem ninguém querendo comprar a sua carne, poderia vir aqui, então. Certo? Atracar e aguardar. E vamos ver. Depois eu mando ele... Automaticamente, acho que ele vai voltar para o serviço dele. Mas eu vou, então, mandar esse cara aqui para baixo, para ele poder comprar as partes do casco. A gente vai comprar e vai tentar fazer uma grana com esse negócio aí. Por enquanto é isso. Um milhãozinho ali subindo. Lembrando que isso aqui não é muita coisa. Se a gente quiser fazer uma frota, não é só fazer uma nave grande. Você tem que fazer uma frota de nave grandes com dezenas de milhões cada. E quando você for para a treta, para a luta, é capaz de você perder frotas inteiras. E você vai ter que repor. Então, assim, a gente está muito longe de poder, por exemplo, tancar ali e tentar salvar Hachik Vaz Choice. Então, é. Complicado. Mas quem sabe, né? Inclusive, tem... Terra? Olha, os terráqueos, eles vieram salvar. Nossa, tem uma... Olha, cara. Exército de Intervenção, Tóquio. Os terráqueos estão atacando. Isso aqui é uma Carrier, está vendo? Tem uma nave zona grande, está vendo? E tem uma Carrier aqui cheia de Fighters. Nossa, eles estão dando pau nos... Nos Xenons. Da hora. Para quem não sabe, então, pessoal, tem a Federação. Acho que é a Federação. Não. Comum Elf, né? Se eu não me engano. Que são essas raças aqui do centro. E elas... Não todas, né? Mas aqui tem, por exemplo, os Argonianos de baixo. Tem os Argonianos de cima. Tem esses caras aqui da... Da galera. Tem os Teladians e tal. Não sei se tem mais gente que pertence a Comum Elf. Enfim, é uma grande facção de múltiplas facções internas. Certo? E aí elas têm as políticas internas e tal. Tem também o Protetorado dos Terráqueos, que se separaram dos Argonianos, né? Muito tempo atrás. E aparentemente eles têm alta tecnologia, naves extremamente caras. E assim, uma linha de produção totalmente diferente, que usa materiais totalmente diferentes desses caras aqui. Certo? E eles são hostis a basicamente todo mundo. São esses caras que estão vindo aqui. Por isso que eles estão rosas, né? Eles são meio hostis contra todo mundo. Mas são esses caras aqui que estão mandando, né? Reforços para lutar contra a ameaça Xenon nesse sistema. O que é muito interessante. Estão vendo aí eles, né? Trocando tiro. Olha, matou um negocinho aqui também. Muito da hora. Não esperava que eles iam aparecer por aqui. Inclusive, estão realmente... Caraca, velho. Eles vão salvar o planeta. Eu nem descobri onde está a facção, mas eles já estão agindo, né? Por trás dos bastidores ali. Preparando para salvar o planeta. Muito, muito bom. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente vai aguardar o comerciante chegar ali. E está chegando, né? Tem que pegar esse transporte, pula ali. Daqui a pouco ele chega ali. A gente faz o comércio das partes de casco. Certo? E a gente vai ver se faz alguma coisa. E aí, você é boa pilota? Moral, engenharia? Não, não é não. Beleza. E, bom... Esse cara aqui é NPC. Você tem alguma coisa para fazer? 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 Bom, bom... Você tem alguma coisa para fazer? 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 Eu acho que não, mas... E aí, pessoal... Meus três aqui, ó... Também os comerciantes que eu mandei fazer, né? Os pequenininhos. Eles estão prontos. Então, já vou mandar eles ali para trabalharem naquela estaçãozinha de carne que a gente está fazendo. Eu vou mandar eles, então... Cadê? Negociar para o armazém. Não, negociar para o comandante. Isso. Vocês vão ali. Os três. Pronto. Ah, achei que esquisito. Certo? Os três são do tipo pequeno. Então, eu vou renomear eles todos para aproveitar, né? Então, aquele modelo que a gente tem, então renomeia. O que eu estou usando lá é aquela... O pequenininho é aquela primeira nave que eu recebi naquela missãozinha de comércio. Certo? Então, eu acho que é o modelo argoniano. O que dá hora e tal, mas... Para mim, tanto faz, cara. A única coisa que eu quero saber é onde ela está, qual o tipo da nave, qual o tamanho da nave e só um número para diferenciar elas. De resto, para mim, meio que tanto faz como tanto fez. Certo? Falando nisso, deixa eu pegar aqui. Cadê meu comerciante? O comerciante está vindo. Já veio? Está vindo, né? Faz o seguinte. Deixa eu tirar você, pelo menos por hora aí. Remover a designação de comerciante. Você vai, então, negociar. Você vai comprar aqui as 400 partes de casco. Certo? Por um preço bem camarada. E é isso. E aí, deixa eu ver. Eu posso já mandar ele ir lá vender? Não é aqui, ó. Aqui vende bem. Vamos lá. Parte de casco aqui mesmo. Na 274. Melhor lugar para vender casco que eu achei no servidor, né? No mapa inteiro foi aqui. Então, negociar aqui. Seria para vender, né? Então, ó. Lugos de transação 71 mil. Perfeito. Manda o cara fazer, ó. Executar, desatracar. Beleza. É isso. Sim, fizemos aqui o negócio. Fizemos pagamento recebido, 147 mil. Ah, eu recebo também a recompensa da missão, além do valor das vendas. Então, é uma boa missão. É uma muito boa missão. Beleza. Vamos, então, sair vazado aqui. Eu queria mostrar. Não sei se vai dar. Área de pouso básico. Vamos lá. Aliás, aqui na dos comerciantes. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Normalmente é perto da área de pouso. Olha lá. Estamos... Eu acho que a gente está subindo. Não. Eles que estão fazendo negócio, né? Está vendo minha nave? Ela estava dentro da estação, né? Ela acabou de ser retirada de lá de dentro. Bem da hora. Eu estou com os ovos de mosca também. Tem fabricar produtos. Esse negócio de fabricar, talvez eu não deva vender. Ovos de mosca espaciais. Eu faria escargot e tal. Enfim, segura as pontas aí. Mas eu tenho umas tranqueiras aleatórias que eu achei aqui também, né? Eu poderia vender para eles. Isso aqui é tudo loot aleatório de naves, né? Então, cara, quer saber? Leva tudo. 300 mil de lixo, basicamente. Produz aqui seminários. Seminários, pilotagem básica, uma estrela de herência de pilotagem. Beleza. Manda aí. Isso aí é para treinar a nossa tripulação e tal. E vamos que vamos. Cadê o meu comerciante? Tch, 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 tch. Meu comerciante está em... Avareza. Aqui, ó. Eu estou selecionado ele? Ahn... Orientação para o objeto. Vamos só certificar... Aqui está tudo certo. Pelo automático leva a gente ali, vai. Pronto. Só para ter certeza que está indo para o lugar correto. Sério? Ah, é porque ele passou no portão, né? Faz sentido. Faz sentido. O sol vai entrar em erupção. Danificar estações e naves. Be safe. Ai, meu velho. Espera aí. Espera aí. Comerciante, ele já passou. Tá, ele está fora de Ávarez. Eu acho que ele está safe. Puts, essa navezinha aqui já era. Cancela tudo e atraca aqui. Aguarda. Só isso. Eu também vou ter que sair. Qual é a estação mais próxima? Melhor do que a da minha avó ter que acelerar de novo? É aquela lá mesmo? Isso. Eu acho que é isso aqui mesmo. Vamos lá. Tidebrake. Oi, 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 oi. Tidebrake. Por favor, dê tempo de... Eu sabia que essa estrela aí não era boa notícia. Ah! Eu vou morrer. Docking granted. Docagem permitida. Vamos lá, lá, lá. Entra aí na estação. Tá ótimo. Pronto. Olha que beleza de docagem. Ah, eu quero saber uma coisa. O pequenininho sobreviveu ou morreu? Tracar e aguardar. Eu acho que ele tá bem. É, pessoal. Tão bem, né? Não, véi. Não, 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 não. Tá maluco? Desce aí. Eu queria ver isso, ó. Enquanto tá tudo vermelho aqui, laranja, doidão. Eu acho que eu não deveria sair daqui, né, dessa área. Dá uma olhada ali. É. Tá meio vermelho ainda, né? Eu acho que eu deveria aguardar mais um pouco. e depois a gente sai. É, pessoal. Esse sistema aqui, pelo que eu entendi, então ele tem, né, praticamente um desastre natural. E eu acho que naquele outro episódio onde eu tava fora da nave e tava começando a vir esse negócio, se eu tivesse sido pego, eu teria morrido, teria dado game over sim. Certo? Então, esse som maluco aí, ele realmente é... é bem, bem, bem perigoso. Bem perigoso mesmo. Reputação, opa, mas República Antigone ganhou mais um de reputação. É verdade, né? Tem a República e a Federação dos Argonianos, ou Antigone, sei lá o quê. Então, são duas facções diferentes com a cor quase igual. Aí, beleza. Eu vou esperar um pouco. Não sei se tá safe, pessoal. Vou esperar aqui um pouco. Próximo vídeo, então, a gente continua e tal. Espero que você tenha gostado. Vou me trazer aí embaixo. E... Bora vender ali os, né, os cascos pra fazer um pouco de lucro também. Inclusive, tá pra vender ali. Ou já vendeu? Já vendeu. Stones. Ó. 109k. Boa. Boa. Boa.